Em 7 de novembro de 1928, nascia Sérgio Weiss, aqui em São José dos Campos. É uma satisfação poder conversar nesse momento histórico, lançando esse livro, o Biriba do Brasil, com Sérgio Weiss. Sérgio, que história! Nós de São José dos Campos, a gente fica super orgulhoso de ter um pedaço da cultura brasileira aqui da nossa terrinha. Era tão interessante, porque no começo, nos anos antes de 60, 58, 58, a gente tinha tocado nas cidades longas, né? Piraça Nunga, Ribeirão Preto. Onde é que vocês são? Nós somos de São José dos Campos. Onde é que fica isso? Era a terra dos sanatórios até então, né? Onde é que fica isso? Lá na Doutro, caminho para o Rio de Janeiro. Mas tem alguma cidade importante lá perto? E aí, dá uma terra. Ah, agora não sei! E o Biriba veio de um nome, o nome foi inspirado... Lá na Nordeste. Ah, é? E o cachorro? O cachorro do Botafogo? O cachorro do Botafogo que dava sorte, mas... Não foi ele que começou, não. O Biriba eram os burricos, né? Ah, entendi! Estudei Jornalismo e conversando com o professor Antônio Augusto de Oliveira... Nossa, eu sou o Antônio Augusto! É, foi professor de redação e aí eu conversando com ele, eu não sabia... Eu tinha que contar a história de alguém de São José dos Campos, né? Mas eu não conseguia ver, assim, o caminho de provas dos nomes e aí ele foi falando... Sérgio Vaz, aí eu perguntei pra mim, Sérgio Vaz, aí eu não sabia o que foi Sérgio Vaz, não sabia quem ele era. Eu falei, você não conhece família da Cerâmica Vaz? Ah, Cerâmica Vaz eu conheço. Sérgio Vaz mudou a história de São José, ele tinha uma banda, Aí eu comecei a ficar interessada. E aí eu fui no arquivo público, falei com o Paulo Fernandes e comecei a puxar aqueles jornais amarelos com muita coisa, histórias, né? Eu falei assim, ah, eu já me interessei. E aí eu comecei a pegar os jornais, tirar cópia e aí comecei a ver que tinha muito mais coisa do que eu imaginava a família Vaz, né? E aí eu falei assim, eu vou escrever, eu vou fazer um documentário sobre o Sérgio Vaz. Estava decidido naquele dia. Foi no CTA, era aniversário de um dos comandantes lá, e o chefão, né? O brigadeiro, eu ia passando e ele, Sérgio, vem aqui. E mostro pra todo mundo assim. Este moço, com a música dele, pôs São José no mar. Olha, coisa mais bonita. A família Vaz mudou a minha vida, né? Eu acho que eu fui na história de Sérgio Vaz, sobre a vida dele, e hoje, na verdade, ele faz parte da minha vida também, né? É uma história que vai ficar muitos e muitos anos, é parte da minha história também. Sérgio Vaz, pra mim, na minha vida, foi a pessoa mais importante em termos de profissionalismo. Foi o cara que me chamou em 72 pra vir fazer parte de uma banda de baile, Brasília Modern Six, aqui em São José dos Campos, com o qual eu toquei 10 anos, e nesses 10 anos eu tive a oportunidade de aprender, de conviver, e de gostar, de admirar, e ter um carinho, respeito, e uma gratidão muito grande com o Sérgio Vaz. Tudo com estilo é isso. Me dá um beijo. Obrigado. Obrigado.